O meu objetivo ao participar no Rising Star é, basicamente, conseguir ter uma carreira no mundo da música. E eu acredito mesmo que vou conseguir provar aos meus pais que é possível. Na gala fui um bicho de emoções. A década subiu, foi uma livre enorme. A música estava quase a acabar e eu, agora, já não vou passar. Acho que consegui, acho que me esqueci da música e tudo. Tens aquilo que se costuma dizer que é Star Quality. Eu tenho Star Quality, não sei ao certo o que será isso, mas se ele diz, eu acho que tenho. Tens pinta, és afinado e bem-vindo ao clube, varei. Neste momento, o meu maior receio é ficar pelo caminho. Confesso que vou ficar muito deseado ficar por aqui. Estrema-me nervoso, está-me, trema-me tudo. Estrema-me nervoso. 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 Quer dizer, a única pessoa que não queria encalhar-se. Não. Mas nós passamos dois. Nós passamos dois. Claro que sim. Eu vou aceito. Vou dar-me o meu melhor e vou suar sangue, como se costuma dizer, para conseguir passar esta fase. É triste sair neste fica para trás, mas tenho que pensar em mim primeiro. Quando ela canta, há ali um gine-secoá, que parece que tem um holofote extra em cima dela. Eu tenho a vantagem de ser mais bonita do que eu. Aquela vantagem, além de cantar muito, mas acho que consigo ultrapassar este obstáculo. Não vai ser repiscado, eu acredito. Eu acredito que não vai ser repiscado. Se isto não é complicidade, eu não sei o que é então. Alguma complicidade. Alguma. Só elogios. Nelson, e sempre a dizeres que mesmo que tu passes, ela vai ser repiscada. Portanto, passam os dois. É isso, certeza? Eu quero agredir da gozinha. Isso é bonito. Atenção que o check-in está aberto para o Nelson. Ele será o primeiro a cantar neste terceiro duelo. E a Inês vai sofrer um bocadinho lá atrás a assistir a esta atuação, não é? Queres dizer alguma coisa agora ao teu colega, entre aspas? Ao meu colega, quer desejar-lhe boa sorte, ele consegue, é o máximo por isso. Dá o teu melhor. Vamos a isso. Olha, eu senti, eu senti, eu senti aqui, eu estava aqui ao teu lado, não é? E tu estavas a ver a VT, e como veste, com as coisas que ele estava a dizer, com o que é que foi? Ele sabe a toda. Ele sabe-me para ajudar. É ela que diz. Olha, queres dar um abracinho de força antes de irmos lá para trás? Até já. Até já, meu escudo, até já. Há bom ambiente, sim, nos bastidores. Leva, leva a Inês. Há bom ambiente nos bastidores, sim, senhor. A propósito disto, há um programa também chamado Bastidores, sobre o Rising Star. Não sei se já ouviram. Bem, mudando de assunto e voltando a ti, Nelson, estás quase a cantar? Estás quase? Estou, estou. Ora, tu vieste aqui no primeiro programa e cantaste Bon Jovi, e arrasaste. Lembraste da tua pontuação? O 86%. Certo. Mas hoje, vamos mudar, vamos aqui por um tema, na verdade, vai buscar mais ou menos a mesma... É, aquele tema românticozinho e tal. Mas os Bon Jovi também são assim, tem ali um romântico ali associado, não é? Tempos diferentes. Ele vai cantar Bruno Mars e um tema muito romântico. Diz tu, diz tu qual é? When I Was Your Man. Acho que vós me conhecem. Oh, a quem é que tu vais dedicar este tema? A quem será? Vamos lá ver. Eu quero dedicar a toda a gente, mas em especial ali à minha claque. Ei, grande claque. A dedicação, a dedicatória, aliás, está feita. Vamos encerrar o check-in do Nelson. Está encerrado. A partir de agora, é votar sim ou votar não? O When I Was Your Man, de Bruno Mars, mas hoje, no Rising Star, na voz do Nelson Sousa. Boa sorte. 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 Eu sou um rádio, mas não parece o mesmo Quando meus amigos se trata de você, tudo que faz é me dar Meu coração se descanso um pouco quando eu escuto seu nome Tudo tudo parece que... Oh, too young, too dumb to realize That I should have bought you flowers And held your hand Should I give you all my hours When I had the chance Take you to everybody Cause all you wanted to do was dance Now my baby's dancing She's dancing with another man My pride, my ego, my needs and my selfish ways Cause it goes wrong, I'd like you to walk out my life Now I never, never got to clean up the mess I made And it haunts me every time I close my eyes Although it hurts Yeah, I'll be the first to say that I was wrong Oh, I know I'm probably much too late Trying to apologize for my mistakes But I just want you to know That I should have bought you flowers And held your hand Should I give you all my hours When I had the chance Take you to everybody Cause all you wanted to do was dance Now my baby's dancing But she's dancing with another man Now my baby's dancing But she's dancing with another man Cheguei! Parabéns! Obrigado! Não sei se fazes ideia de quanto é que conseguiste Não, não Exatamente a mesma coisa 86% Obrigado Obrigado E tiveres